Olá, estamos aqui para mais um período de reflexão bíblica. Estamos nos inspirando na vida de Ruth. Eu sou Kênia Gregório, do Ministério Plenas. Vamos então para mais um dia? E hoje o tema é Pessoas de visão sabem lidar com escolhas diferentes da sua. E o texto está em Ruth capítulo 1, versículo 12. Quando Noemi fala, tornai filhas minhas, ide-vos embora, eu só sou velha, não tenho marido. E ela começa a falar com as suas noras para poder voltar para a sua terra. Mas o versículo 15 diz assim, Pelo que, eis que voltou a tua cunhada ao teu povo, Ruth, e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada? Porém, disse Ruth, não insiste para que te deixe. Aqui nós temos pessoas fazendo escolhas diferentes. Orfa decidiu voltar para a sua terra. E Ruth decidiu ir para uma nova terra. Escolhas totalmente opostas. Pessoas de visão respeitam as escolhas dos outros. Aqui nós não vemos Ruth difamando a sua cunhada porque ela tomou uma postura diferente da sua, mas ela respeitou a decisão. Pessoas de visão não cobram das pessoas posturas iguais à sua, pensamentos iguais ao seu. Pessoas têm direito de decidir, voltado naquilo que eles entendem. Sabe, o nosso próprio Deus, ele respeita as decisões e as escolhas dos homens. Ele não força ninguém a nada. Pessoas não são melhores ou piores do que nós porque elas tomam caminhos diferentes. Pessoas não são piores do que nós porque pensam diferentes. Elas têm esse direito. Muitas vezes queremos que as pessoas façam escolhas pautadas nas que nós fizemos. E quando elas não fazem isso, nós as julgamos. Não, não, não. Não faça isso. Isso não é algo correto. Respeite as decisões das pessoas, mesmo que elas não sejam as suas decisões. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ajude a tomar boas decisões, a fazer boas escolhas e que a gente possa ter a sensibilidade de saber lidar com escolhas diferentes da nossa. Que Deus te abençoe.